Aí brother estamos dentro da nave Peugeot 208, 308, é 208 pô! Olha o Super Mario Brother, Super Mario Brother Fabinho Caipirão, está de chapéu Aqui atrás tem o Matheus, clareia aqui pra nós Matheus Oliveira, Leonardo e depois fez a curva, e eu também Gabriel Pereira está ali na frente Pessoal, aqui pega só 800 por hora E tem o teto solar aqui mano, o negócio aqui é grande Olha o teto solar aqui Não é brinquedo não Chegou? Cara, ele chegou numa rua sem saída mano, como é que vai fazer pra ir embora agora? Cara, estou com o cabelo aqui e está vindo na minha boca Aí brother Manobrista e manobrau aí na frente Manobrista e manobrau E aqui atrás tem 3 manutenção Olha a manutenção aí Manutenção Chega Tem um piloto de fogo Cuidado aí mano Vai fechar ninho Ficar com a mão em fachada é perigoso hein Olha o bagulho é levinho É Então o test drive está aprovado Tá bom Então vamos comprar amanhã, beleza? Vamos comprar amanhã já Amanhã nós vamos lá Fechou!